Bem, pessoal, bora dar continuidade a nossa série da Master Liga do PES 6. Vamos continuar aqui jogando mais uma partida. Agora contra o Nancy Lorraine. Eu acho que é assim a pronúncia. É um time da França, se eu não estou enganado, né? Até por isso tem essa pronúncia de Lorraine e tudo mais. Vamos jogar com a camisa preta do Real Madrid. E, pessoal, vocês me deram várias dicas, várias sugestões de jogadores para contratar. Infelizmente, a janela de transferências do meio de temporada já acabou. Passa super rápido, né? Mas vocês me deram nomes como Terry, como Vidic, como Lúcio. O próprio Cristiano Ronaldo vocês falaram para tentar mais uma vez. E eu vou tentar. Que fique isso registrado aqui na série, tá, pessoal? Eu vou tentar a contratação dele. Eu vou botar para estrear aqui o Nakamura. Foi a nossa contratação. Mas, assim, pessoal, o que eu tenho a dizer a vocês é que... Obrigado pelas sugestões de jogadores. E no fim da temporada vocês podem ter certeza que... Eu vou correr atrás desses que vocês me sugeriram. Eu vou tentar... É, investir um bom dinheiro, sabe? E oferecer um negócio que seja quase que irrecusável. De maneira que eles venham a aceitar. Então, vamos que vamos, pessoal. É isso, né? Continuar aqui a nossa série. A gente já está no meio da temporada. Se eu não me engano, estamos na primeira colocação da liga. Depois eu vou dar uma olhada lá na classificação. Para a gente poder dar uma olhada. Estou feliz que é a estreia do Nakamura. É a contratação aí do jogador que vocês... Tanto pediram, né? Vocês falaram para contratar. Eu consegui a contratação dele. E espero que ele faça um bom jogo. Tomara, né? Ai! É, pessoal. O jogo com chuva é tenso. Ai, não, Ronaldo! Tinha que ter dominado essa bola. Ele deu uma cabeçada. Porque eu estava com o quadrado pressionado. Aí ele basicamente finalizou, sabe? Mas não era para finalizar. Eu não queria finalizar dali. Que bolão para o Roberto Carlos, hein? Ficou com a bola dominada. Tocou no meio para o Cassano. Opa! É falta! A gente tem o Beckham para bater, hein? Olha, de AKT fez a falta ali. Vai, Beckham. Ah! Quase! Que batida venenosa, hein? Saiu triscando ali o travessão, pessoal. É, consegui... Consegui não, mas eu digo assim. É continuar insistindo nas cobranças de falta. Que uma hora ou outra o gol vai sair, gente. A gente tem um excelente batedor, que é o Beckham. Eita! Deixou no chão o Cassano. Deixou no chão o Cassano. Chute o gol! É o gol com R2 que vocês tanto pediram, gente. Tá aí, ó. Botei a dica de vocês em prática. Me falaram. Uso o R2. Uso o R2. Uso o R2. Usei. Funcionou muito. A gente estava em uma posição super esquisita. Olha só. Nem entrou. Caramba, o Cassano tá jogando muito mesmo, gente. O Cassano, que jogador aqui do Real, hein? O Cassano tá surpreendendo desde o início da série. Jogando muito. Vamos ver se eu consigo ampliar aqui a vantagem, né? Alargar o placar. E vamos continuar aí a nossa saga pra subir de divisão. Vamos que vamos. Nossa meta aqui é chegar até a primeira, conseguir... Quem sabe o título, né? A gente vai brigar pelo título lá. Eu acho que vai ser bem bacana. E a gente continua sem tomar gol na segunda divisão, hein, pessoal? Em todas as partidas que a gente fez... A gente jogou meia temporada, se a gente parar pra analisar, né? Eu não tomei nenhum gol ainda. Muito por culpa do nosso goleiro. O Cassilhas... Já fez milagres aqui na série, né? Já fez defesas, assim, absurdas mesmo. Então, muito por que a gente não ter tomado gol não é nem mérito meu, não. Mas sim porque o nosso goleiro é muito, muito bom também. O Cassano, o Cassano tá indo em cima. Sérgio Ramos. Nem vi o Nakamura jogar ainda, pessoal. Cadê o Nakamura, pessoal? Ele não tá jogando? Tá, tá jogando. Não tô conseguindo ver ele na partida. Tá jogando invisível ele? Ô, Nakamura, cadê você, meu filho? Contra treito, tá sumido. Olha ele ali, ó, com a camisa 12. Inclusive, a camisa 12 é uma camisa meio esquisita, né? Pra... Pra um jogador de meio campo usar. Depois eu vou dar uma olhada se tem como trocar. Inclusive, se vocês tiverem sugestões aí de que número colocar no Nakamura... Eu agradeceria bastante. Bolão pro Cassano. Ó, o Cassano, hein, gente? Ó, o Cassano. Tá aí, acabou o primeiro tempo. Primeiro tempo bem tranquilo, né? Qual venhamos? Tipo assim, jogo bem, bem tranquilo mesmo. Ronaldo Fenômeno, basicamente, não teve o que fazer nada até agora. Não conseguiu fazer nada. A real é essa. E só deu a gente na partida. A partida tá... Tá bem dominada, né? Tá amplamente dominada. Acho que eu vou tentar criar... Mais jogadas de passe, gente. Tentar trabalhar um pouco mais a bola aí. Ah, gente. Vai dar falta mesmo? Amarelo ainda. Absurdo. Ó, Ronaldo. Chegou no Ronaldo, hein? Chegou no Ronaldo, hein? O Ronaldo tá livre. Driblou o goleiro, chutou, entrou! Olha o gol! Olha o gol! É o gol do Ronaldo, gente. Mais um gol dele aí na série. Ó, Roberto Carlos, brasileiro. Foi lá comemorar com ele. Comemoração de brasileiros. Golaço do Ronaldo. Em quadrado X ali no goleiro. Tirei do zagueiro, tirei de todo mundo. Só tive o trabalho, ó, de chutar com o gol vazio. Esse gol é o clássico do PES, né, pessoal? Dar o quadrado X ali na frente do... Do goleiro. Eu, aqui no canal mesmo, já cheguei a fazer vários gols assim. O Ronaldo, quase, hein? Chega atirando a zaga. Tomar cuidado que o Diarrá tá com o amarelo, né? Tomar cuidado pra ele não ser expulso. Mas olha, o Nakamura ficou sumido, pessoal. Não sei se foi a posição, né? Que não tem muito a ver com ele. Ah! Tá aí o primeiro gol que eu tomo na série. Olha só que gol bizarro, gente. Foi só elogiar o Cacilhas, né? Não tem de nada nesse gol. Vamos ver o replay. Bola por cima. O Nakamura foi quem errou a cabeçada, eu acho. Ó, ele mesmo. Cabeceou o vento. Que lance esquisito, gente. Ainda bem que tá 2x1, né? Ainda bem que eu fiz dois gols. Senão eu tava sofrendo aí. Gol feio, pessoal. Sério. Não esperava tomar um gol desse, não. Vai, Raul! Quase. Roberto Carlos. Toca no meio pro Ronaldo. Uh! Tira a zaga. O time deles tá desesperado. Achou um gol. A verdade é essa. O time deles achou um gol. No momento que só dava a Real Madrid eles acharam o gol. Dominada bonita. Roberto Carlos. Vai, Roberto! Toca! Apertei o botão pra tocar, ele não tocou, não. E o Nakamura. Nakamura que era a capa, se eu não me engano, ele era a capa do Winning Eleven, né? O Winning Eleven 10. O que foi tão editado aí, né? Pra... Pra ser o Bomba Pet e tal, né? Nessa época. Ele era muito editado. Os primeiros Bomba Pets foram editados no Winning Eleven 10, se eu não tô enganado. Que a capa, se eu não me engano, é o Nakamura e o Zico. Não sei se vocês lembram aí disso. Se vocês vivenciaram essa época. Mas é isso. Inclusive tem gameplay aqui no canal do Winning Eleven 10. Recomendo que vocês assistam. Eu venho em Dushman. Vem eles. Estão gostando do jogo. Não deixa não, Real. A gente tá ganhando. Segura o resultado. Tira! Tira de cabeça. Tira a zaga. O jogo tá doido. Bola pro Dushman. Tentou brincar ali com o meu zagueiro. Nakamura. Tá mais perdido que tudo aqui nessa partida em Nakamura. Uma estreia esquisita. Ah! Ia pro gol. Cacilhas foi lá, defendeu, chutou. Acabou, Juiz. Acabou. Vamos, é mais uma defesa. O time deles fica decepcionado porque eles conseguiram criar algumas coisas ali. Essa aqui é a questão. Eu pensei que ia ser um jogo tranquilo, né? Aparentava ficar tranquilo quando eu abri 2x0. E eles acharam aquele gol. E volto a dizer, foi o primeiro gol que eu tomo aqui na série, né? Primeiro gol que eu tomo aqui na segunda divisão. E vamos aí pra mais uma partida, pessoal. Vou manter aquele padrão de de duas partidas por vídeo. Então vou jogar mais uma. Eu fiquei bem chateado. Sabe uma coisa que eu fiquei bem chateado aqui na série? Do Cristiano Ronaldo não ter vindo. Eu ofereci um bom dinheiro. Eu ofereci trocar pelo Van Nistel, o herói até. Mais dinheiro. Não aceitaram. E acabou que o Cristiano Ronaldo aqui no jogo foi pro Bayern de Munique. Poxa. Era um jogador, assim, que seria incrível se a gente conseguisse contratar. Ia ser muito legal. Nessa época aqui, ele não tinha ido pro Real Madrid na vida real ainda, né? No PS6. Ele tava no United, se eu não me engano. Então seria muito, muito legal se a gente conseguisse contratar. Mas tá aí, ó. Agora o próximo jogo contra a Patagônia. Eu não sei de onde é que é esse time. Sendo sincero aqui pra vocês. Não sei de qual país que é. Mas tá aí. A Patagônia é um time fraco, né? Pelo que eu vi ali na... No status, ele é um time mais fraco. Não sei se eu troco... O Nakamura, boto ele no lugar do... Do background, quem sabe. Não, vou botar ele no segundo tempo. Vou fazer isso. Botar ele no segundo tempo. Vou manter o time titular. Aí a gente constrói o resultado. No segundo tempo, eu coloco o Nakamura pra jogar. Basta aí a Patagônia. De verdade, eu não faço nem ideia que time é esse ali. Depois vamos ver se eu pesquiso. Eu não sei nem se é um time que existe na vida real mesmo. Porque, sei lá, não tô lembrado de ver esse time. Em competição nenhuma, sabe? Tipo, é esquisito porque isso aqui é o PES 6. E aí, como é um PES já antigo, a gente vê alguns times que... caíram muito de divisões. Simplesmente sumiram do cenário internacional. Sumiram até do cenário nacional também, né? Então, esse jogo aqui tem alguns times que simplesmente desapareceram. Alguns times que caíram tanto, sumiram do... do cenário do futebol, né? Como o jogo é antigo, deu tempo disso acontecer. Desse tipo de coisa acontecer. De alguns times simplesmente... falirem. Enfim, são várias justificativas, né? São vários os fatores. E eu tomei gol. Falei que eles são fracos, que não sei o quê, que não sei o que lá das contas. Gol da Patagônia. E é gol do Del Mato. É gol do Mato. Gol do Mato, gente. Que isso. A gente me abriu pra eles lutarem sozinhos. Ei, Real Madrid. Vamos lá, né? Vamos com paciência. Vamos ganhar isso aqui. Vem o Emerson. Ficou pro Ronaldo. Ronaldo já veio. Rodou o corte. Chutou pra fora. Encheu o pé, mas foi um chute horroroso. Vamos continuar. Vamos insistir, gente. Fala pro Del Mato. Vem ele. O Del Mato tá jogando demais, hein? Olha essa CPU, gente. O time deles é só aquelas enfiadas de bola por cima, sabe? Que é ruim de marcar. Não tem nem como marcar aquilo direito. A Real é essa. Vem eles com a bola. Que isso. O Real Madrid você tá jogando em casa. Tem que fazer valer o mando de campo, poxa. Eita, Navarro. Você tá doido? O time do Real Madrid tá perdido em campo. O que que tá acontecendo? É a Patagônia. Ó. Tão jogando muito. O que que é isso? O que é isso, Patagônia? O que é isso? O cara não perdeu a bola. O que é isso, gente? Eles não perdem nem a posse de bola. Toca, Raul. Boa. Ai, a bola não chegou. O Ronaldo tava passando ali embaixo. Só dá eles com a posse de bola, pessoal. Que doideira. Ó. O técnico deles é um gênio. Conseguiu montar o time. Cruzamento. Passa por todo mundo. Vem o Beckham. Quis nem saber. Deu o bicão. A bola ia chegar no Ronaldo. Não chegou. O time do Real Madrid tá completamente doido aqui na nossa partida. Acabou. Pior que daria pra dar uma bola agora pro Cassano, hein? Mas tá aí. Acabou o primeiro tempo. Pensei que eu ia conseguir construir o resultado no primeiro tempo, mas acabou que não. A gente jogou bem mal. E vocês viram. A gente tiveram uma posse de bola absurda, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o Raul. Vou botar o Nakamura. Vou tirar o Cassano. Botar o Reis. E vou botar o Van Nistel no lugar do Ronaldo. Vou mudar drasticamente o time. Três substituições pra ver se se dá alguma coisa. E também deu pra ver ali que o Cansas tava batendo no Ronaldo, né? O Ronaldo tava cansado, então acho que é uma boa trocar. Sabe? Acho que vai valer a pena. Vamos ver. Turso pra que sim. Lá, no segundo tempo, começa com eles tentando tocar a bola que nem fizeram no primeiro tempo. Ó. Eles estão ficando com a posse de bola. Esse que é o problema. Se eu não jogo, eu não faço gol, né? A real é essa. Eu não consigo sair tocando, não consigo fazer nada. Tipo, é uma tática pra quem quer vencer mesmo. Se o adversário não tem a bola, como é que ele vai fazer o gol? Caramba, olhem isso, gente. Eles estão jogando muito. Evoluir. É tudo super saiadinho, o negócio. Absurdo. Poxa, eu nem tinha tomado o gol na série ainda. No mesmo episódio, eu tomo dois, né? Enfim. Ó, o Reis é rápido, hein? Jogador rápido. Ele tem as habilidades um pouco parecidas com a do Cassano, pelo que parece. É, Merson. Tocou. Vá, Anísio, velho. Girou o corpo. Faz, Manísio. Faz! Vamos! Aqui é a Real Madrid, poxa. Dá pra buscar, dá pra buscar. Vamos deixar o salgado pra todo mundo ali comemorar. É isso, virou o corpo, chutou. Um a um. Vamos que vamos. Dá pra sair com a vitória ainda. Inclusive, seria muito bom, seria muito bom que a gente avançasse logo, que a gente conseguisse garantir a subida de divisão o mais rápido possível, né? que passe para o Reis. Faz, Reis. Faz, Reis. Ah! Tudo errado. O Reis, se atrapalhou com a bola, poxa. Delmato, vem ele, mostrando a habilidade. Ó o passo por cima que eu tô falando pra vocês, ó. Toda hora eles tão fazendo isso. E é o típico lance que não tem o que você fazer, basicamente. Não dá pra você marcar direito. Toca. Vamos nisso, agora. Esperou o Reis passar. Ah! Ó! A zaga deles batendo cabeça. Calma, calma, calma. O que deles, a bola? Pensei que era minha. É, pelo jeito, arrancaram o empate da gente, hein? Que resultado pra eles. Que resultado. Empataram contra o Real Madrid fora de casa. Que porra. excelente resultado pra eles. Não nisso, agora. Não conseguiu fazer nada. Já era, gente. Eles continuam trabalhando a bola. Jogaram direitinho. Dos jogos que eu fiz aqui contra a CPU, talvez esse aqui seja o jogo que a CPU melhor jogou, né? Ela jogou muito certinho, pôs. Mantendo a posse de bola. Toca pro lado, toca pro outro. Pá, pá, pá. Aí fica difícil mesmo. Ó, tiveram 63% de posse de bola. Jogaram bem. Bem negado. E é isso aí, pessoal. Vou finalizar mais um vídeo da série. Conta aí com o like de vocês. Se você, porventura, não ajudou a série, ainda não apoiou, deixe o like. E a gente continua no próximo vídeo. Inclusive, antes de terminar o vídeo, eu vou só dar uma olhada contra quem que eu vou jogar. Vou deixar a galera aqui evoluir. O Nakamura é muito bom na bola parada, né? Mas a questão é que a gente tem o Beckham no time. Então fica meio que elas por elas. O Beckham é excelente. Ah, a próxima partida é na Copa, pessoal. É isso aí mesmo, né? É a semifinal da Copa. É mais um título aí que a gente tá buscando. Então é isso aí, vai ficar pro próximo vídeo. Tchau, tchau.